Oi, 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 pessoinhas do canal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um game de Roblox aqui no canal. Hoje eu estou aqui no Adopt Me pra gravar pra vocês, porque saiu a nova atualização com os pets do circo. Isso mesmo! E eu estou aqui com o meu amigo Nilo e com a prima dele, a Becca, pra nós conseguirmos os novos pets. E estamos na prima de circo, vestidos de palhaços, pra irmos visitar o circo e conseguir o novo pet. E antes da gente ir pra lá, já vai se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Peçam ideias e instruções de vídeos aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais se preferir. E sim, bora pro vídeo! E se você quer jogar Roblox comigo, basta você seguir minha personagem lá de Foxy. Então vamos lá! Bom, o amigo, o Nilo, também tá gravando pro canal dele, então se eu meio que demorar um pouco pra ir lá pro circo, é porque eu estou respondendo ele, galerinha. Nossa, eu amantei aqui. Ô, gente, peraí... Ai, olha, galerinha, o meu look de palhacinha, que engraçadinho, ficou bem legal, ficou engraçado. Ai, olha, galerinha, eu tenho uma raposa aqui junto comigo, olha só, que gracinha. Ai, galerinha, se inscrevam no canal do Mingo, hein? Deixar aqui depois no... na descrição. Mas então, vamos lá. Vamos até o circo. Peraí, deixa que vocês verem. Bom, eu vou comer o patinhos aqui e com a minha raposinha. Ui, desde que eu não caia do mundo, já tá ótimo, né? Mas tudo bem. Porque às vezes dá uns bugs aqui e a gente acaba caindo. Nossa, tem um trem aqui, gente. Ó, estamos aqui na cidade, bom. Chegamos aqui no circo, pessoinhas. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixando... Bom, ele vai ficar quatro semanas aqui no Roblox, no Adopt Me. Olha como ele é bonitinho, galerinha. Olha que fofinho. Sim. Como o Mingo disse, tá falando aqui que ele vai desaparecer em quatro semanas. Então, a gente tem quatro semanas pra garantir o nosso pet. Mas como a gente já tá aqui, a gente já vai garantir o nosso. E vocês aí também que gostam de Adopt Me, vocês têm quatro semanas pra garantir os seus pets, hein? Ai, vamos lá, entrar no circo. Já. Uh! Uh! Estamos dentro do... Ai, que susto, gente. O que aconteceu aqui, gente? Estamos dentro do circo. Ai, que graçinha. Ai, gente. Olha, a menina tem o pet liama, que bonitinho. Vamos ver os novos pets. Bom, aqui tem um pet, um macaco ninja. Um macaco dos negócios. Hum, olha, tem minhas aqui, ó. Ai, que susto. Ah, galerinha. O Brian chegou aqui. Ai, se inscreve também no canal do Brian. E, galerinha, ajudem ele a chegar nos 800 inscritos, pra ele verrou um sorteio depois no canal dele, se ele bater a meta de 800 inscritos. E uma força lá pra ele. Bom, bom, vamos ver aqui. Continuar. Aqui tem o macaco toy. O rei macaco, que bonitinho. Aqui fica as caixas, né? Onde vem os comunzinhos. Sim. O Brian tá perguntando se eu tô gravando. Deixa eu ver aqui. Ah, olha. Equipar o macaco. Esse aqui tem um celular. Tá, só que acho que a gente tem que comprar. Tem que ganhar primeiro o macaquinho pra equipar ele. E, bom, tá. Deixa eu ver aqui. O que tá acontecendo? Tá. Bom. Só o braímer pra me trollar, gente Tudo bem Vamos lá, então Bom, eu vou ver aqui com os amigos Se eles vão comprar a caixinha Eu já volto com vocês Bem pessoinhas Eu voltei aqui pra minha casinha Comprei uma caixinha do macaquinho Vamos ver se a gente vai ter sorte Peraí Pronto, aqui está a nossa caixinha, né? E bom, vamos abrir Vamos ver que a gente consegue ganhar Ai, que bonitinho A gente conseguiu o macaquinho A hélice e um algodão Eu já tinha comprado uma caixinha sem querer, né? Mas olha, a gente conseguiu o macaquinho Olha como ele é fofo Olha, gente Bom Vamos ver se eu consigo comprar mais caixinhas Pra ver se a gente consegue mais macaquinhos Assim, vários outros E bom, pessoinhas Eu vou ficando por aqui Na minha casinha, né? E não se esqueça de se inscrever no canal dos meus amigos Que vai ter aqui na descrição E até a próxima Fui!